Ano que vem, no Campeonato Mineiro, Atlético, América e Cruzeiro terão como companheiros Coimbra e Uberlândia no Campeonato Mineiro. Os dois disputaram o Módulo 2 e quem levou o melhor foi o Coimbra. Vamos ver o gol da vitória do Coimbra na segunda partida da final do Módulo 2. Começa de pênalti o Bruno Mineiro. Bateu o pênalti incansável o Bruno Mineiro, como disse Pedro Rocha aqui no meu VAR, aqui na orelha. Foi o Coimbra, tinha empatado o primeiro jogo por 1x1, venceu esse por 1x0. Curioso que o Coimbra não perdeu nenhum jogo no Módulo 2. E é justo, Paulão, Coimbra e Uberlândia disputando o Módulo 1? Justíssimo, justíssimo. O Uberlândia tradicional, tradicionalíssimo, né? Eu acho até um absurdo a gente não ter uma equipe do Triângulo Mineiro na primeira divisão. Agora temos de novo, ano que vem teremos de novo. E o Coimbra, todo mundo sabe, é o braço esportivo do Banco BMG, tem dinheiro para fazer investimento. Eu já estive lá, já conheci a estrutura deles, é uma estrutura fantástica, uma estrutura enxuta, mas fantástica, muito bem feito. E aí nós vamos ficar agora. E aí? E nosso Coimbra vai para onde? Vai? Vai! Vai porque tem estrutura, porque tem investimento e tem gente que sabe. E se Elias Moisés, que é o diretor de futebol, que já esteve no Atlético, sabe muito de futebol, vai conseguir criar esse mercado que tem na primeira divisão. E vai ser, agora vai ser, porque eles mandam jogos na Arena do Jacaré. E o que vai ser ano que vem? Vai ser lá? Eles estão construindo um estádio próprio, que até entre eles, chamam de mini estádio, que é um estádio para 4 mil pessoas, em contagem, no fim da via expressa ali. Quer dizer, quanto ao Cruzeiro e Atlético, vai jogar onde? Contra um deles, pelo menos... A seguir, o modus operandi da Federação Mineira do Futebol é o confronto dos campeões. Campeões, então Cruzeiro e Coimbra abrem o Campeonato Mineiro do ano que vem. Onde? No Mineiro? É, agora resta saber a tabela, quem vai ser o mandante. E se for? O Coimbra como mandante. O Cruzeiro como mandante. Quanto ao Atlético vai ser como visitante. É, o Cruzeiro estreou fora de casa contra o Guarani, que havia sido campeão do módulo 2 do ano passado. Desculpa, se for contra o Cruzeiro como mandante, o Cruzeiro mandante, contra o Atlético vai ser como mandante, o Coimbra será mandante. Onde? Então, assim, isso eu acho legal, acho que vai ser interessante a gente ver. O Tom Benso também é um time de empresários, você acha que o Coimbra pode ir mais longe que o Tom Benso, ou Breno? Eu acho que pela estrutura que o Coimbra tem criado, a escolha do Giacomini, que demonstrou no Atlético, que tem muito conhecimento, a gente não entende por que ele saiu do Atlético, podia estar nessa comissão fixa, permanente do Atlético, e a gente vê que não é do dia para a noite que surgiu o Coimbra, é um trabalho estruturado, é o que a gente está vendo da profissionalização do futebol, o Paulo citou muito bem a presença do Issa, quer dizer, tem toda uma estrutura, tem um suporte financeiro por trás muito grande, então a gente imagina que ele chegue, e a expectativa é que chegue para ficar, para não ficar nessa gangorra de descer, né, esses times aí, porque eu preciso de... Eu acho que é o caso, exatamente o caso do Tom Benso, não vai descer, não é gangorra, eu acho, sinceramente, sinceramente, acredito, acredito, não, eu não tenho bola de cristal, acredito que é um time que veio estruturado, com uma base muito boa, e que não vai cair tão fácil, pode até cair, porque cair ou não depende do futebol, Mas não acho que seja um time para fazer ioiô, não, acho que vai ficar.